Música Que belo dia pra se provar coisas novas, não é mesmo? Opa! Fala aí galera, tranquilo? Mano é o seguinte, hoje eu decidi que eu ia tirar o meu dia só pra experimentar coisas novas, tá ligado? Coisas que eu nunca comi antes E eu tava vendo aqui no Youtube que muita gente já fez vídeo provando Nutella Aí eu pensei, mano, peraí, mas eu também nunca comi Nutella? Aí você pensa, nossa Josiel, como assim você nunca comeu Nutella? Existe um motivo secreto de eu nunca ter comido Nutella? Será que eu tenho alergia a chocolate? Mais tarde eu conto pra vocês, continua assistindo o vídeo aí Mas o negócio é o seguinte, eu não vou fazer um vídeo só experimentando Nutella Eu quero experimentar um monte de coisa, tá ligado? O Lucas Batista, que você já deve conhecer, fez um vídeo desse tipo aqui experimentando um monte de coisa O cara comeu até comida de cachorro Então quem sabe eu não como aqui também Mas antes disso eu tenho que ir lá no mercado ver o que eu vou comprar Bom, como eu disse, primeiro a gente tem que ir no mercado Só que eu vou no mercado um pouco longe da minha casa Ou seja, não vai dar pra mim ir a pé Eu acho que eu vou ter que ir de moto Que? Vai falar que você não sabia que eu tinha moto Pô, tu tá por fora, hein? Mas relaxa, se você não sabia eu vou mostrar agora minha moto pra vocês É ela aqui, ó Não é essa É essa aí Essa daqui é do meu irmão Só teu sonhar em tocar nela já dá problema, quer ver? Eu vou só encostar aqui pra vocês verem o que que acontece, ó Ô moleque, tira a mão daí Falei Mas vamos lá, né? Isso aqui é o que a gente tem pra hoje Então vamos fazer o quê? Bora É legal que os outros ficam olhando e não entendem nada Pronto, cheguei aqui no mercado Então bora lá comprar as coisas Eu sou tão bosta que eu não tô conseguindo achar Nutella dentro do mercado Depois de dois mil anos Andando que nem um retardado dentro do mercado só pra achar Nutella Bora lavar da pequena Até porque eu não tô tão rico assim, né? Geleia de pimenta Deve ser ótimo Ai, já tô até cansado de ficar andando dentro do mercado Bora passar essas coisas aqui, vamos ver Bom, peguei tudo que eu queria Tô indo pra casa agora Agora é só achar a noite que eu parei o carro Tá, tá ali Ah, ele aí, ó Isso aqui faz 100km em 2 segundos Tô zoando, demora 3 Dirigindo minha bicicleta Dirigindo minha bicicleta Eu vou atrás Dirigindo minha bicicleta Se liga agora nessa ultrapassagem Bom, vamos lá Seguinte, eu comprei duas coisas boas e duas coisas ruins No lado de coisa ruim a gente tem comida de cachorro Sim, eu vou comer comida de cachorro E geleia de pimenta Agora falando em coisas boas eu vou provar aqui Nutella e Kinder Ovo Sim, eu comprei Nutella e Kinder Ovo Moleque, eu gastei grana, hein? Então bora lá começar a experimentar isso aqui Vamos ver o que é bom, vamos ver o que não é Vamos começar primeiro pelas coisas ruins, né? Depois a gente comer a coisa boa pra tirar o gosto da coisa ruim Hum, eu vou começar por essa geleia de pimenta aqui que eu nunca vi na minha vida Mano, pra falar a real eu tô com mais nojo dessa geleia de pimenta Do que dessa comida de cachorro Porque na moral Isso aqui tá cheio de pedacinho de semente Isso aqui tá nojento Pelo menos o negócio de cachorro tem um dogzinho fofo aqui, ó Vamos lá, deixa eu abrir isso aqui Eu tô até agora sem acreditar que eu paguei 12 reais nisso Ah não, véi Agora eu não consigo nem abrir É isso mesmo, na moral Vai abrir por bem ou por mal? Abre, 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 abre Abre por favor Eu sabia que eu ia te vencer Eu nem queria ter aberto Mano, olha isso Tá vendo essas coisinhas brancas aqui dentro? Então isso é tudo semente Que nojo desse negócio Eu nem sei de onde que põe esse negócio Mas como eu não sei, eu vou comer puro A chance de eu gostar é zero? É, mas vamos lá, né? Tá servindo? O que eu tô fazendo na minha vida? Água Água Ele começa meio doce Depois vai ficando muito azedo, mano Tipo, muito azedo Parece até que é de pimenta, sabe? É, não tô nem no clima pra fazer piada não Sério, que bagulho horrível, véi Só que agora pra começar esse gosto de pimenta horrível que tá na minha boca Bora comer Kinder Ovo Ih, caralho, são dois? Bom, eu não sei porquê exatamente Mas veio dois Você vê que eu conheço um negócio que eu nem sabia que era dois Vamos provar o chocolate Nossa, eu prefiro a pimenta, sabe? A pimenta tava bem melhor Não gostei não Na moral, muito bom isso aqui Pena que eu sou pobre Bom, chegou a hora de provar ração de cachorro Aquela parte de trás da embalagem fala tipo as características boas do produto, sabe? Ah, olha só o que tá escrito Ração suculenta com pedacinhos de frango Até aqui, beleza Agora se liga nisso Proporciona fezes firmes e fáceis de limpar Tá, vamos lá Meu Deus do céu, tem um caldinho, velho Tem um caldinho no negócio Vamos ver aqui então Ah, não é tão feio Eu vou chegar aí pra vocês poderem ver Tá vendo aí, ó? É tipo uns pedacinhos de um frango Que obviamente não é frango Mas tem cheiro de frango Então é frango Mas vamos lá, vamos ver o que dá isso aqui Na pior das hipóteses eu morro Eu tô com medo de engolir e passar mal Ah, foi Resumindo, basicamente tem... É tipo um creme com gosto estranho É ruim É ruim E agora pra fechar com chaves de ouro Chegou a hora dela Nutella Lembra quando eu disse no começo do vídeo Que tinha um motivo secreto De eu nunca ter comido a Nutella? Esse motivo é o preço É muito caro, velho Chegou o grande momento Tá na hora de descobrir se isso aqui é tão bom Quanto todo mundo fala Um, dois Não sei se deu pra entender Mas eu falei Caramba, que negócio bom Sério, se eu soubesse Eu já tinha comido isso aqui há muito tempo Mentira, eu não tinha não Até porque o problema é o dinheiro mesmo Mas então, galera O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Pera aí Não fecha engano Mano, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que você nunca teria coragem de provar Aquela comida que você sente nojo Só de ver Comenta aqui embaixo Quero ler, hein Ah, e se você gostou desse vídeo Estoura o like aqui pra me saber Quem sabe eu trago mais vídeos desse tipo Provando alguma coisa de comida E coisas desse tipo Curte aí o vídeo se você gostou, beleza? Então, galera Isso é tudo Me segue lá no Insta ArrobaJosãoY É nóis Valeu Tá acabando o vídeo Infelizmente Daqui a pouco já tem mais Tchau Ei